Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Você já está no ar aí com atividade, assistindo sempre aqui o nosso programa, você que é fiel à atividade há 26 anos. Fake news da Rede Globo agita o mercado e cai com um terremoto no país. Esse e outros assuntos serão destaques a partir de agora na atividade que já está com vocês. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 22 graus centígrados. Umidade relativa do ar, olha só, 91%. Estamos respirando água. E a previsão para amanhã é o seguinte, a mesma coisa que hoje. Tempo feio, temporais aí pela região metropolitana e no interior e também muita chuva. A previsão de temperatura igual a hoje também. Hoje, dia 30 de outubro, é dia do balconista e dia do comerciário. Parabéns aí a esses dois profissionais que são importantes, sobretudo na área comercial, na área de venda, compra e venda e tal, lojistas e tal, aqueles ligados ao cinto de loja, sobretudo, né, que é o nosso cliente aqui. Parabéns pelo seu dia, dia do balconista e dia do comerciário. Bom, olha, estou ouvindo aqui do meu lado, o Flamengo é pouca coisa para isso, né. O Flamengo é o time mais destacado, mais importante, o melhor do futebol brasileiro, mas esta bancada aqui hoje, o pequenininho aqui sou eu. Cláudio Candiota, obrigado pela tua presença aqui. Mas eu nem mereço tanto. Está aqui o nosso mestre, Antônio Augusto, o Záquio. Só tem mestre aqui. Záquio, é prazer em termos aqui no programa. Prazer a todo mundo. Aqui do meu lado, o Flamengo é o Záquio. Ah, Antônio Augusto, parabéns pela homenagem ao teu pai. Eu ouvi na Rádio Bandeirantes, trabalhei na Rádio Bandeirantes, trabalhei na Rádio Guaíba. Tive o prazer de conviver com esse grande homem do rádio brasileiro, que criou muitas coisas hoje que ainda permanecem, serão perenes no rádio brasileiro, o Antônio Augusto, pai. Homenagem bonita da Bandeirantes, né. É, eu até, eu conversei com o Meneghete sobre isso, eu agradeci a gentileza que eu... Homenagem, homenagem sempre é uma coisa bonita, né. E aí, então, eu agradeci ao Meneghete, muito feliz, assim, só que fiquei um pouco emocionado de ouvir a voz dele, assim, isso é uma coisa que ainda mexe muito comigo. Claro, tem os DVDs, tem as fitas do meu pai, mas eu estava dirigindo no carro e de repente entra aquilo, assim, eu confesso que eu... Arrepiou, né. Eu tive que parar. É, é verdade. Mas eu fiquei muito comovido e achei bonito, porque o áudio que foi ao ar foi um áudio do Renato, foi o áudio do jogo de 1993, e aquilo me fez voltar no tempo, assim, enfim, eu fiquei muito comovido, mas a homenagem bonita da Bandeirantes, eu imediatamente liguei para o Meneghete, agradeci, fiquei muito, assim, honrado por isso. Sabe, Antônio Augusto, eu tive muitas passagens com o teu pai, já que nós estamos no começo do programa, e sempre no início da Bampo Ramé, no programa nós falamos sobre esporte, e falar do Antônio Augusto é falar também sobre esporte. Falar em esporte é falar no Antônio Augusto. Na verdade, o Antônio Augusto foi um pioneiro, né, então isso, irmão, e a forma, né, Isaac, tu que conviveste com ele também, a forma, o Cláudio Candidato, a forma como ele se relacionava com a gente, eu me lembro muito bem, Isaac, tu sabias que eu sou sócio do, lá do Parque Gigante? É mesmo? Foi um dos primeiros associados do Parque Gigante. Davi Berlim. Davi Berlim, Davi Berlim. Foi o cara que vendia os títulos, e uma vez nós tivemos um almoço lá, e estava o teu pai, Antônio Augusto. Sim, Davi Berlim, um dos grandes amigos do meu pai, o Isaac sabe que o Davi era um grande amigo do meu pai. Estava lá junto com o Jair Soares, governador do Estado, e eu me lembro que o Antônio Augusto estava sendo, da Rádio Guaíba e tal, famoso, grande figura, um grande profissional, e ele estava sendo preterido por outras estações de rádio. E todo o pessoal que estava nesse, não, Antônio Augusto, não faça isso, fica na Guaíba, que a Guaíba é a tua cara, tu é a cara da Guaíba pela credibilidade. Que coisa interessante, não é? É, e foi a rádio que o meu pai mais tempo trabalhou. Meu pai trabalhou 21 anos na Rádio Guaíba. Ele esteve, ele esteve duas vezes na Rádio Guaíba, a primeira vez foi de 1968 até 1983, que foi um período muito fértil, quer dizer, ele entrou, depois saiu, então foi fértil, assim, a identidade do meu pai é realmente Rádio Guaíba. E o interessante, Antônio Augusto, Cláudio, e telespectadores, é que o Antônio Augusto, quando plantou esportivo, e foi o melhor do Brasil, ele anunciava antes de todos, quer dizer, as pessoas não ficavam, as outras rádios, as concorrentes, não ficavam buscando informação nos jogos, ficavam sintonizados na Guaíba. Aí o Antônio Augusto dizia, vou lá em Arapiraca, no Sergipe. Dava? Era instantâneo. Aí as outras rádios, tudo atrás do Antônio Augusto. E uma vez eu disse para ele, tem que dar uma sacaninha. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Todo mundo vai nessa. Todo mundo vai nessa. Eu me lembro. Ele era a fonte, mas... Ele era a fonte de todas as rádios. A questão do jornalismo, nós vamos falar sobre isso depois, o jornalismo é a seriedade, é a responsabilidade. O que falta hoje no Brasil será motivo de tratamento de debate aqui, sobre essas questões da fake news, que é essa rede lixo, rede Globo, se especializou em fazer fake news. Uma emissora de televisão do tamanho da Globo, fake news. Bom, mas vamos começar aqui com o esporte, passando o esporte, porque nós temos o jogo do Grêmio hoje com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O Grêmio vai com os reservas, cinco titulares, não sei o que vai acontecer. O Vasco da Gama mostrou aqui contra o Internacional, que não é um time ruim, é um time para ganhar do Internacional no Ubera Rio, com todos os problemas do Internacional, mas o Internacional é um time difícil de ser batido no Ubera Rio, e o Vasco bateu o Inter. Foi o único que ganhou. Exatamente, o único que ganhou do Internacional no Ubera Rio. Então, olha aqui, olha o olho no Vasco, porque ganhar do Inter, o que eu digo, não é fácil, o Internacional estava com um técnico novo agora e tal, mas é muito difícil ganhar do Internacional aqui. E ele ganhou com autoridade, não é, Isaac? Ganhou, ganhou bem, com uma certa ajuda também do VAR, mas enfim, essa é uma outra discussão. Agora, eu não entendo, se tu quer gremista, eu não consigo entender essa política do Grêmio. Quer dizer, o Grêmio faz com que dois jogadores forcem o terceiro cartão amarelo para não jogarem contra o Vasco e poderem jogar o Granal. Aí perde o Granal, imagina. Não, e se perde para o Vasco. E se perde para o Vasco, perde o Granal também, e aí? Não, é que os dois jogam lá em três pontos. É verdade. E nenhum vai decidir, quer dizer, o Granal vai tomar uma importância maior para aquele time, ou então, a Senhora Manhã contra o Atlético, ou o Grêmio hoje contra o Vasco, não tiver um resultado positivo. Agora, se o Grêmio só tivesse só esses dois desfalques, eu compreenderia. Olha, vai jogar com nove titulares, dois reservas, o time vai com a sua estrutura maior. Mas não, o Grêmio vai com cinco, seis reservas. Então, vai com um time descaracterizado. É verdade que o Vasco também tem algumas ausências. Mas daqui a pouco, se o Grêmio perde do Vasco, o Grêmio começa a se afastar do tal do G6. E pode perder, para a Senhora Hockey seria um resultado normal. E vai jogar o clássico, que é clássico, qualquer resultado pode acontecer. Muito bem. Bom, para terminar de Grêmio, eu vou consultar o doutor Augusto, que é gremista, né? Doutor Augusto, qual é a tua expectativa para o jogo de hoje? O Zaki atocou num ponto, abordou de uma maneira precisa. Eu penso que o Grêmio não pode se dar o luxo mais de fazer certas fórmulas que passam por esse tipo de, digamos assim, experiência. Tem que entrar para as ganhas. Não há mais condições, se busca, se almeja o G6, tem que realmente enfrentar e ir. Acabou a munição, vai para a espada, quebrou a lâmina, fica com o cabo, vai, não há mais condições. De fato, é isso. Forçar cartão amarelo por causa do Grenal, está bem. Penso que é uma estratégia. só que chegou um momento tal que a estratégia agora é sempre caminhar para a frente. E o caminhar para a frente significa, às vezes, arriscar. O Zaki, com a experiência acumulada que tem no futebol, tocou no ponto aí. a opção de antecipar os amarelos foi para manter, então, um elenco completo contra o Grenal, está bem. Só que o jogo de hoje também é importante. O Vasco não é um adversário de estado maior. O Vasco é um adversário menor. Mas, vai jogar lá no Rio, jogou aqui em Porto Alegre, teve um elemento de surpresa, venceu o Internacional. Então, claro, o Renato tem um time exíguo. O banco é pequeno. E tem uma coisa, né, Zaki? O banco do Grêmio é um banco ruim. É um banco fraco. É momento agora de repensar o elenco principal e o banco. Esse banco não dá mais e o time principal também precisa de uma sacudido. Parece que foi o último jogo do Grêmio com o Vasco da gama, foi no Rio, foi aqui, né? Não, foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, sim, vai ser no Rio agora, então foi em Porto Alegre. Foi 2x1 esse jogo, se eu não me engano. O Vasco ganhou 1x0 e deu aquele famoso lance que o juiz anulou, que o VAR anulou um gol no início do segundo tempo. Esse lance aí. Esse lance aí. Ele dá uma falta no meio do campo do jogador, do Vasco. O VAR deu a falta. É porque resultou em gol, ele sai dublando, faz o gol, esse lance. Até então não tem anomalia nenhuma, aí o juiz dá gol e daí depois o VAR chama para dar uma falta lá no início do lance. E um golaço, né? São coisas que são inexplicáveis, mas eles explicam, o VAR, que todo o lance que é faltoso e que redundar na sequência do gol é uma coisa que se discutiu também. É, porque o futebol é um esporte de contato, vai ter sempre, vai ter sempre um lance do idoso. Por exemplo, um impedimento, né? O cara não marca o impedimento, tá? Para ver se vai ter resultado do golo ou não. Mas daqui a pouco o outro time toma a bola e faz o gol. E aí como é que fica? Foi falta, se foi falta o cara só ia marcar se houvesse gol. Então são coisas que ainda precisa ser aperfeiçoado no VAR, né? Tem que ser aperfeiçoado porque senão ele vai morrer. Perfeito. Bom, o Grêmio... Eu quero fazer uma pergunta para vocês que entendem desse negócio de futebol. Eu não acompanho nada assim de futebol, mas me parece eu só assisti um jogo em que eu não lembro mais qual foi porque a minha mulher assiste o jogo de futebol. Ela é gremista? Ela é gremista. Então, tá, num desses tantos aí que eu assisti com ela deu esse negócio de VAR. É claro que a tecnologia está dominando e tal, mas cai entre nós. Eu achei uma chatice aquele troca. Leva um tempão para resolver se foi, se não foi, isso e aquilo. Pô, no tênis é uma barbada. Leva segundos ali. Pô, foi, pô, não foi. O vôlei na hora também. Não, o vôlei também. Pô, no futebol é uma enrolação. Eu fico imaginando os caras vão para o estádio paga uma grana para ver o jogo e fico vendo lá e para cá. Olha, realmente tem que aperfeiçoar esse troço porque senão vai acabar com isso. Se um juiz já tem dúvida, imagina quatro, tem mais quatro no VAR, são cinco caras. Nesse jogo que o Internacional perdeu para o Vasco aqui de 1 a 0, o Internacional fez um gol absolutamente legítimo na visão de todos. Aí o VAR chamou o juiz para ver que uma falta demorou seis minutos. Seis minutos ele olhando na televisão, dialogando com os quatro lados, que certamente não tinha consenso e começaram... Quer dizer, a emoção, a vibração, tudo ficou interrompido. E os jogadores ficam ali, de bobeira, o torcedor parado lá. E uma televisão assim, que eu já não acompanho. Que chatice esse troço aí. Os caras... quem gosta de futebol quer ver os caras jogando bola, eu imagino. E tem uma outra coisa que pouca gente observa aí, que é o seguinte, quem também sofre com isso é o narrador da rádio. O narrador narra o gol e ele se vê, às vezes, com a narração ali, dois terços dela, aí ele tem que interromper o gol. Aí, posteriormente, o VAR é acionado, confirma, e o narrador não pode narrar o gol de novo. Mas o que tem acontecido? Os narradores, eles têm narrado o trechinho que faltou. Eu presto muita atenção porque, enfim, eu ouço rádio. Então, eu noto, principalmente, o meu querido e competente narrador e amigo José Aldo Pinheiro. O José Aldo, esses dias, eu conversando com ele lá na rádio, eu provoquei ele nesse assunto. Ele concorda que é difícil narrar, aí o jogo continua, porque a narração do rádio, ela é mais extensa. A bola já entrou, o jogador já está comemorando e ele segue no gol quando é mais vibrante. Mas aí, anula, aí brocha aquela narração. A narração é brochada. Aí vai para o VAR. Aí o VAR confirma e fica sem graça narrar o gol. Já acabou. Agora aqui, imagina uma situação do teu pai. Tem gol! Daqui a pouco, não tem mais gol. Claro, tem gol na hora, ele sempre anunciava na hora. Tem gol. Daqui a pouco, não tem mais gol. vai terminar o lado do esporte aqui. Mas o Záquia matou, ou desaperfeiçoou esse negócio, vai morrer. O Internacional joga amanhã aqui em Porto Alegre contra o Atlético Paranaense. A exemplo do que o Flamengo foi o algoz do Grêmio na Libertadores da América, o Atlético Paranaense foi algoz do Inter, ganhando aqui no Beira-Rio a Copa do Brasil. Záquia, esse jogo de amanhã, uma opiniãozinha tua, se o jogo anterior que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil no Beira-Rio diante do Inter, vai ter reflexo no jogo de amanhã? Claro que sempre tem, para o time que perdeu e perdeu em casa, é uma chance de mostrar ou tentar provar que foi uma fatalidade ou que foi um dia ruim, um dia negro. Agora, o Atlético Paranaense é interessante porque ele já está classificado para ser campeão da Copa do Brasil para Libertadores no ano que vem. E sabe que não tem chance de ser campeão brasileiro porque o Flamengo distanciou de todos os outros clubes. Mas, mesmo assim, o Atlético tem feito uma campanha muito boa após a conquista da Copa do Brasil. A conquista o estimulou, ao contrário do Internacional que a derrota trouxe um momento de turbulência no clube, que agora no último jogo superado com a vitória contra o Bahia, mas, sem dúvida, ainda o Internacional está naquela fase de mostrar, de provar que tem a capacidade ou a potencialidade de classificar para o Libertadores do ano que vem. eu acho que é muito pouco para a Internacional e para a Grêmio estar disputando a possibilidade de participar de uma Libertadores. Claro que é um prêmio, é um prêmio consolação. Tanto o Internacional como o Grêmio tinham a condição de pensar em coisas maiores, Copa do Brasil, até mesmo a Libertadores, com todas as diferenças que possa haver do Flamengo pela questão financeira em relação aos demais clubes. mas é o que a casa oferece, então o Internacional tem que tentar isso. O jogo é extremamente importante e veja, Antônio Augusto, a diferença da postura do Inter em relação ao Grêmio. O Internacional tem seis jogadores com cartão amarelo, com dois cartões, e não provocou contra o Bahia. O Internacional está fazendo a conta que, no meu entendimento, é correta. Ele joga, joga, três pontos, três pontos. Os três pontos contra o Atlético valem exatamente os mesmos três contra o Grenal. Sabemos a rivalidade, sabemos tudo disso. Ganhar a Grenal arruma a casa, que perder a Grenal sempre traz uma crise, mas o importante não adianta é eu ganhar o Grenal e perder as partidas subsequentes ou as anteriores. Então não poupou o cartão amarelo. Está correndo o risco de amanhã perder pelo tipo de jogo. É um jogo parelho, o Internacional Atlético corre o risco de perder. Jogador para o Grenal, que podem tomar o terceiro cartão e ficam fora do clássico. Mas é isso aí. Acho que tem, não é momento de preservação, não é momento de poupar, é o momento de poder recuperar aquela imagem negativa que ficou diante dos dois jogos contra o Atlético quando o Internacional perdeu em Curitiba e perdeu em Porto Alegre. Muito bem, são 19 horas 17 minutos do programa Atividade aqui na RDC TV ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Antes de terminar a parte do esporte, eu queria cumprimentar o Brasil de Pelotas. Eu vi o jogo ontem do Brasil de Pelotas contra o Vila Nova lá em Goiás, em Goiânia. Em Goiânia. Em Goiânia, o Brasil, mesmo com salários atrasados, jogadores, com uma série de problemas, foi lá e fez 2x0 no Vila Nova. No Vila Nova. O Brasil está na primeira página da segunda divisão, provavelmente, com esse esforço com os jogadores da diretoria que é difícil manter um time do interior com o Brasil e tal, mas tomara que o Brasil se mantenha na segunda e possa no ano que vem sim, algo de dar coisa melhor. E é o único Grêmio que eu torço, Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas. E torço, a minha família tem origem de Herbal, próximo a Pelotas, o meu pai jogou no Brasil de Pelotas, dois primos meus foram presidentes no Brasil de Pelotas. E eu sabia que tu tinha alguma coisa de Grêmio que saia. Mas é vermelho. Esse azulzinho aqui não mente. Mas o Brasil é vermelho. É vermelho. Bom, pessoal, nós estamos aqui na RDCTV ao vivo, 24 horas por dia. www.rdctv.com.br No YouTube, RDCTV Digital, Facebook e Instagram. Em 511 mil pontos de net no interior do Rio Grande do Sul, incluído, claro, a capital Porto Alegre. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, sua sede pede o melhor. Sucos Petri. A bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. E o Zácara vai provar mais um pouquinho de suco de uva hoje. Aliás, o suco de uva hoje que é uma homenagem ao Luiz Fernando Zácara que gosta mais de suco de uva do que de laranja. Os dois são bons, né? Os dois são bons. E no mole, retomamos qualquer um. Tem gente que só vê que no programa tem um camarão que fala sobre esporte que só vê no programa por causa do suco, né? É mesmo? De graça. E leva alguma coisa. É, hoje ele me deixou dois recados no telefone. Até o meu filho respondeu um para eles, bem no tom, assim, sabe? Um abraço, Bernardone. Sem adição de água, açúcar e conservantes do Sucos Petri. E olha aqui, auxiliadora predial. Simplificar a sua vida, claro que é o objetivo da auxiliadora predial. O telefone da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100, está aí para você. E em São Paulo, auxiliadora predial, também em São Paulo. O 11 lá, não é o prefixo, 2348-400, auxiliadora predial.com.br. Carteira de clientes, PHD no segmento de aluguéis. Todas as garantias para proprietários. Aliás, não deixe o seu imóvel, sua riqueza, o seu negócio ser administrado por amadores. Fala lá, a administradora predial, auxiliadora predial, auxiliadora predial, que simplifica a sua vida e faz retornar o seu investimento. Aspecir Previdência é uma instituição da previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 100 trabalhos e dedicação e reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam as necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. CIE, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Olha só, o CIE atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários, sedentos de oportunidades. Hoje, no mercado, 30% das ofertas de emprego oferecidas não podem ser preenchidas por falta de qualificação dos ofertantes, daqueles que estão precisando de emprego. Então, fique-se no CIE. Veja aí esta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. 19 horas e 22 minutos, a temperatura permanece em 22 graus centígrados aqui bem na zona norte da capital do estado. Está chovendo em Porto Alegre, na região metropolitana. Pois hoje, o mundo inteiro, praticamente, porque hoje as comunicações acabam ampliando, reverberando as informações para o mundo inteiro. Mas hoje caiu um tsunami no Brasil por essa fake news que a Rede Globo, só podia ser a Rede Globo, anunciou sobre um envolvimento, tentando envolver o presidente Bolsonaro na morte da Marielle, da vereadora do Rio de Janeiro. Eu fico pensando, antes de ouvir a tua opinião, Antônio Augusto, primeiramente, fico pensando, como jornalista, há 45 anos no mercado de jornalismo, trabalhando, inclusive, trabalhando na Globo em São Paulo, e como essa questão da liberdade de imprensa precisa ser muito bem revista. Nós não queremos uma censura, mas queremos uma responsabilização, sobretudo, de uma empresa de comunicação, poder que tem a Rede Globo, de dar informação errada, de manipular as informações. Agora, a Rede Globo, além de estar tentando derrubar o Bolsonaro, ela vai entrar numa fria também. Eles estão anunciando que vão agora dar guerra aos evangélicos. Eu sou evangélico, somos cristãos de raiz e nós não vamos deixar por menos. Aliás, os evangélicos hoje representam 40% da população, 40% da população. Daqui a 10 anos, o Brasil deixará de ser cristão católico para ser cristão evangélico. Então, a Globo está entrando em um caminho furado, porque eu sei, eu sou evangélico participante, ativo, e no meio evangélico já está circulando uma determinação de boicotar a audiência da Rede Globo. E quando os evangélicos fazem isso, eles sabem fazer e fazem com eficiência. Então, a Rede Globo vai esperar porque tem coisa muito feia veio para eles, não só da área do governo, das mentes abertas desse país, das pessoas que têm responsabilidade. Não é, Antônio Alonso? Pois olha, Silvio Lopes, hoje pela manhã bem cedo, comecei a acompanhar isso e tive a oportunidade, eu recebi um telefonema de um ministro de Estado me indagando acerca desse episódio, muito curioso, muito responsável, buscava uma opinião jurídica. A minha honra e a alegria ligou para mim, ligou para outros colegas, mas também ligou para mim, conversamos. O jornalismo mais elementar recomenda que quando uma matéria importante vá ser editada e levada ao ar, sobretudo quando há um envolvimento de um contraditório, ou seja, há uma parte que acusa e há uma parte que busca se defender ou há um fato imputado a uma pessoa que precisará a um determinado momento refutar aquela versão. Muito que bem, a Rede Globo não tomou a iniciativa de primeiro indagar do presidente da República o que ele tinha a dizer em sua defesa ou em sua alegação própria em torno de um fato que seria levado ao ar por conta de uma especulação. Em segundo lugar, também me parece importante levar em conta que ela não teve o cuidado de verificar algo que é disponível. a Rede Globo tem acesso ao áudio da portaria do prédio onde reside o presidente Jair Bolsonaro com a sua esposa porque eles verificariam sem nenhuma dificuldade que a ligação foi para o número 65 e não para a casa 58. É um áudio. Eu ouvi o áudio hoje. É fácil a intercomunicação. Ele já era deputado federal. Ele era pré-candidato à presidência da República. O fato foi relevante todo o sistema de comunicação qualquer empresa sólida de segurança arquiva esse material. A polícia a investigação sempre se vale destes meios para elucidar casos. Então a Rede Globo Silvio Lopes não teve o menor senso de decência não teve comportamento jornalístico coisíssima nenhuma mandou um Bedel falar lá no G1 falar depois na própria Rede Globo Bedel Bedel não elucidou coisa nenhuma não conseguiu justificar e eu falei a este ministro de Estado assim como tive a oportunidade de falar para a revista Voto que depois reproduziu o trecho da minha manifestação que é caso do presidente da República tratar a coisa adoravante noutra via também abrir a via judicial o ministro da Justiça tem a atribuição de requisitar a abertura de procedimento investigatório conforme dispõe o artigo 24 do Código Penal e a própria Lei de Segurança que é de 1983 assegura que quando a honra do presidente da República é atacada ele pode se valer de uma lei federal comum que é o Código Penal ou de uma lei especial que é a Lei de Segurança Nacional porque no mínimo por tudo que foi irradiado Silvio Lopes e colegas de bancada e telespectadores aquilo tem um caldo difamatório que é irreversível depois que vira aquele barril de ofensas de suspeitas de lações de delírios aquilo não recompõe quem é advogado sabe ou quem já foi alvo de uma intriga quem já foi alvo de uma calúnia ou de uma difamação a difamação é mais danosa quem já viu já sofreu na pele sabe que o fato depois provado e desfeito ele gera uma nota de rodapé ele não gera a capa ele gera a nota de rodapé a coluna na página par que é mais difícil de ser lida Silvio Lopes então na verdade eu penso que o presidente da república por força do seu cargo e por força desse sentimento que a Rede Globo nutre a Rede Globo envivou com a prisão do ex-presidente com o afastamento daquela outra senhora ficou a ver navios ficou os bilhões que deixou de receber é isso esse é o problema emagreceu a dieta da Rede Globo emagreceu a receita a vinda do setor público emagreceu canal de comunicação não pode depender de verba pública canal de comunicação tem que ter competência que nem uma atividade aqui para ser independente que busca o seu lastro na iniciativa privada não é pecado usar que é buscar respaldo do setor público eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que majoritariamente um segmento de informação ele deve depender da sua parceria privada aqueles que apostam e acreditam tanto quanto agora foi um desserviço foi difamatório calunioso os adjetivos que o presidente utilizou todos eles endossáveis corretos e outra coisa outra coisa todo o período que o presidente falou ele em momento algum em momento algum destratou a Rede Globo ele disse só verdades e muitas vezes é como dizia o bispo tutula na África do Sul não adianta elevar a voz melhora o argumento não adianta berrar melhora o teu fato melhora a tua versão o presidente chegou a se emocionar quem assistiu até o fim viu ele ficou nervoso ficou ele percebeu que ele havia elevado o tom na sua defesa mas sabe como é que se chama isso em direito penal legítima defesa e aí Claudio concordo todos os aspectos com o Antônio Augusto realmente o que está pegando na Rede Globo é que as eras federais acabaram eu não vejo sentido eu não vejo também em outros países o governo federal anunciando eu não vejo isso viaja por aí tu não vai ver uma propaganda começa que não tem banco estatal não tem aqui tem 400 estatais mais ou menos isso só federais são 150 lá no primeiro mundo nos países democráticos onde prevalece a livre iniciativa não tem estatal anunciando as emissoras tem que se virar juntar a iniciativa privada então aqui o que se viu foi isso houve um corte que não foi só para a Globo foi para todo mundo porque na verdade o governo cortou as verbas de propaganda as estatais também cortaram as estatais estão erradas estão todas dando lucro a Petrobras está dando lucro então assim eles pretendem privatizar essas empresas e para privatizar é melhor que elas estejam dando lucro e isso está acontecendo e essas notícias não estão sendo divulgadas o presidente por exemplo eu tenho uma notícia de hoje que a taxa selic é a mais baixa da história 5% foi reduzida para 5% o governo está trabalhando o Bolsonaro está conseguindo 10 bilhões de dólares para investimento só na Arábia Saudita só na Arábia Saudita agora essas notícias toda vez que vem uma notícia boa inventa-se uma fake news meu pai era jornalista tu sabe foi meu chefe eu tenho lembrança que antigamente chamava-se barriga 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 tu não pegar e largar uma notícia dessa sem ouvir o outro lado como falou Antônio Augusto é uma aberração só que naquele tempo Antônio Claudio Candiota naquele tempo eu vou te dizer uma coisa o teu pai sabia muito bem disso naquele tempo o pessoal dava a barriga por desinformação por desinformação hoje é por uma fé hoje é má fé essa é diferente é má fé os diários e emissoras associadas que eu tive a honra de trabalhar e o doutor Candiota foi presidente aqui dos diários associados aqui naquele tempo eu fui correspondente do Globo lá do Brasil o estado de São Paulo naquele tempo o jornalismo olha para fazer uma informação dar uma informação eu me lembro que eu fui fazer uma cobertura uma certa vez eu faço parênteses porque é uma coisa que tem tudo a ver com isso sobre as pragas da soja em livramento e aí tinha claro tinha os interesses e tal eu lhe mandei para o Rio era a cobertura do jornal do Brasil mandei para o Rio a informação por Telex te lembra? Telex e aí veio uma coisa de informação olha aqui nós temos informação que não é bem assim porque esse camarada que te deu eles checavam tudo tu entendeu? checavam tudo hoje não qualquer um e nós sabemos que as redações e jornais das emissoras de televisão estão como nós sabemos que é que está partidarizado mas conclui o que eu vejo nessa manifestação da Globo é uma violência contra a instituição da presidência da república mas eles estão determinados a derrubar o Bolsonaro e eu estabeleço um paralelo com a CNN nos Estados Unidos que está determinada a derrubar o Trump se vai dar certo ou não vai eu não sei agora assim como aqui a economia começa a reagir e não é do dia para a noite que tu sai de uma ditadura socialista e implanta uma democracia nós ainda continuamos sob a ditadura socialista o Bolsonaro está tentando em parte reverter um dos pilares que é o loteamento de cargos ele tentou fazer um governo sem lotear cargos está tomando pancada de tudo quanto é lá mas tu não sai do socialismo para a democracia em oito meses quer dizer eu não sei tu certamente lembras de um trecho da denúncia do Mensalão em que dizia assim há uma organização criminosa altamente profissionalizada implantada dentro do governo está lá na denúncia do Mensalão eu falo isso entre aspas quem quiser está na internet pode procurar bom o que aconteceu depois disso vários foram condenados os políticos saíram pela tangente mas o aquele careca o Valério o Valério levou 40 anos de cadeia a dona do banco rural também não sei 30 coisa parecida e os polícias eram tudo livre agora depois disso veio o Petrolão que é pior ainda então assim o fato de ter havido o impeachment da Dilma a ascensão do Michel Temer e a eleição do Bolsonaro no espaço de pouco mais de um ano isso não significa que acabou a organização criminosa eles estão infiltrados em todas as instituições todas sem exceção e algumas estão lá lutando como o Ministério Público Federal Justiça Federal aqui o TRF4 estão tentando fazer alguma coisa mas nós estamos vendo o que está acontecendo é uma reação que inclusive não é só no Brasil é em toda a América do Sul bom vamos ouvir agora o administrador 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 e antes do do Zaque eu só lembro que tu sabe que foi o pai da administração foi o Peter Druck ele dizia o seguinte que administrar era contrariar interesses e eu sempre digo isso aqui e administrar com mais eficiência é contrariar poderosos interesses e é isso que o Bolsonaro está fazendo é por isso que tem tudo isso aí é e o Cláudio pegou bem eu fico muito triste porque é o momento dentro desse quadro a recessão da crise que o Brasil vive há meia dúzia de anos quatro, cinco anos era o momento de criar um novo clima iniciou com a Previdência que isso é importante para os cofres públicos essas medidas do atual governo começam a dar resultado é como o Canjota falou não se reverte uma situação em meio ano em um ano mas bom já começou a dar um alento estava dando um alento para a economia a sucessão de boas notícias era importante o Brasil precisa disso para que nós possamos recuperar uma autoestima nós que estamos aí os setores produtivos há quatro, cinco anos enfrentando dificuldade trabalhando no vermelho quando tu começa a ver que a economia do Brasil estava tirando as rodinhas do chão estava começando a querer alavancar aí existe uma campanha da Rede Globo direcionada quer dizer inicialmente era quer desestabilizar o governo ele estava tentando dividir o governo estava enaltecendo a área econômica do Guedes e Paulo na questão política do Bolsonaro mas depois quando começou também a área econômica sofrer campanhas mais silenciosas mais aglobo sempre discutindo as medidas econômicas sempre duvidando da eficácia que essas medidas econômicas podiam causar aí já comecei a notar que bom a desestabilização é do governo isso é ruim para o Brasil quando o Bolsonaro foi fazer essa viagem já tinha críticas vai para a China vai para o Japão mas querem que vá para onde quer que vá para Cuba eu vou buscar eu preciso buscar investimento eu preciso buscar recursos para o meu país que o Brasil precisa aí ele vai para o Japão vai para a China vai para os países árabes para a Arábia Saudita a Arábia Saudita sinaliza que vem 10 bilhões de dólares de investimento para um país que precisa necessariamente do capital estrangeiro é a maneira que a roda possa começar a andar girar de alguma rapidez aí vem uma notícia completamente porque se fosse uma notícia que tivesse relevo que tivesse relevo que tivesse uma importância que tivesse um fundo de verdade alguma coisa não, mas vem cá quando tu começa a inventar não, mas ele falou não, mas a Rede Globo coloca a notícia na rua e diz o seguinte não, mas constatamos que o presidente o então deputado federal Bolsonaro estava em Brasília para que? para que fazer isso? é verdade tu diz diz a tua informação quer dizer eu lanço na rua o que gruda o que gruda? o Bolsonaro está envolvido o Bolsonaro autorizou que o cara pudesse entrar no condomínio depois lá com menos com menos menos ênfase não, mas o deputado estava em Brasília quer dizer quem é que ganhou com isso? quer dizer a economia o investidor internacional ele começou com desconfiança quer dizer esse país não tem ainda a estabilidade necessária para que nós possamos investir para que nós possamos trazer recursos estrangeiros quem ganha com isso? e quando o Bolsonaro diz e eu vi hoje uma pessoa crítica é, mas também não pode ameaçar a Globo que bom que ameaça claro vamos rever essa essa concessão que é uma concessão do Estado se está fazendo porque não está não está prejudicando o Bolsonaro está prejudicando o Cain Jota o seu Zaque o Silvio o Antônio Augusto aos senhores e as senhoras estão nos assistindo ele está prejudicando a população eu estou precisando que esse Brasil que esse país possa novamente crescer possa se desenvolver e a rede Globo pelos seus interesses traz prejuízo para que isso ocorra quer dizer eu tenho nessa linha que o Zaque está abordando Silvio é importante destacar o seguinte tão é anacrônica essa referência ao episódio da Marielle mas também sob a perspectiva da agenda o objetivo é arruinar a agenda econômica do presidente só dá notícia ruim porque repercute justamente lá no exterior lá era o objetivo ou seja o presidente se valeu hoje de adjetivos absolutamente precisos para definir esse desserviço que a Rede Globo presta eu muito particularmente torço torço mesmo para que essa concessão não seja renovada porque a Rede Globo faz mal ao Brasil há muitos anos a Rede Globo presta um desserviço e ela não fará falta na história do dial da televisão brasileira porque o mercado vai absorver os bons profissionais que lá existem e vai colocar numa sarjeta essa corja de pseudo-profissionais que prestam desserviço e aí entram apresentadores comentaristas editores existem muitos ratos na Rede Globo sabe não é à toa que os bons jornalistas que estavam no esporte nas bancadas de jornalismo saíram de lá muitos pediram demissão porque certamente putrefou o ambiente e muitos envergonhados eu falei com o Alexandre Garcia uma passagem dele aqui no dia que é gaúcho e ele disse que estava envergonhado de ter pertencido à Rede Globo olha o Alexandre Garcia essa questão aí essa questão que o doutor Rezac colocou da concessão olha que o Congresso Nacional pode a qualquer momento vocês sabem disso colocar lá um projeto e tal mudando a lei de concessões para favorecer a Rede Globo por que que não? porque dia em 22 a Rede Globo deve mais de um bilhão de reais por baixo ela certamente não terá condições de pagar e aí vai ter olha eu estou torcendo para essa briga do Bolsonaro com a Rede Globo tem que acabar com esse troço e o que ele falou é o seguinte a Rede Globo vai ter que preencher os requisitos para ter a concessão renovada ameaça não se eles preencherem o requisito tudo bem ele que vai arrumar captar dinheiro no exterior se assinou se tu atrasa o banco 3, 4, 2, 3 vezes sei lá agora como é que é isso ele te protesta mas por que que a Globo fica tanto tempo sem pagar? e é imposto que a Globo está devendo pelo que se ouve vai dever para a Receita Federal ver o que acontece pelo que eu sei Cláudio um dos requisitos para a renovação da concessão é que negativas é negativo não pode dever tributo ninguém paga um milhão de uma hora para a outra dívidas previdenciárias são dívidas que enviabilizam aqui no Brasil qualquer pessoa física ou jurídica em débito previdenciário não consegue pactuar contrato com o poder público não consegue renovar concessões singelas nas capitais nas cidades pequenas nos estados maiores ou menores quando há um pacto bilateral envolvendo negócios onde há algum tipo de concessão permissão ou autorização pública um dos requisitos é estar quitado ou então naqueles casos mais adequados e razoáveis é quando há uma situação onde está positivada a dívida mas ela tem efeito negativo ou seja ela não tem relevo no caso da Rede Globo isso já vem num volume crescente esse número de demissões que a Rede Globo vem efetuando lá é por conta de que a água já como diz o José Silvas já começou a molhar os bigodes entendeu sem se falar e isso é preciso dizer que as pessoas Silvio Lopes a grande maioria das pessoas que tem senso crítico já percebeu há muito tempo que a programação da Rede Globo e o seu estándar de apresentadores de comentaristas é parcial segmentado e hostil ao Brasil mas tem uma outra coisa aqui que é preciso que se diga é preciso aqui também levar em conta o seguinte que há uma multidão de pessoas por incrível que pareça eu posso não ser muito simpático com o que eu vou dizer mas paciência tem um segmento que critica a Rede Globo vilipendia a Rede Globo está apoiando o presidente mas segue assistindo a programação da Rede Globo não assista mais a maior resposta é essa eu faz anos faz anos que eu não assisto um programa nenhum nem da matriz nem das filiais não assisto primeiro porque não há novidade nesse segmento e segundo porque o conjunto de pessoas que integra ou A ou B sendo tudo a mesma linhagem é absolutamente nocivo não acrescenta o conteúdo é danoso existe uma gama de outras empresas alternativas outros prefixos claro inclusive a TV acaba a TV paga e tal é melhor que a Rede Globo para que barranco o melhor chope o melhor churrasco ponto de encontro da capital gaúcha subindo descendo a protase complexo barranco barranquinho ambientes climatizados estacionamento e manobrista e a Cobase 34 anos de liderança no varejo pet a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil vocês viram agora tem seguro para animais seguro saúde para animais está crescendo no Brasil realmente um mercado importante com 75 lojas em todo o Brasil e agora 5 lojas em Porto Alegre seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os seus animais de estimação é uma excelente opção de lazer para toda a família venha para a Cobase viva essa experiência Cobase o shopping do seu animal realmente muito importante os pets hoje cada vez mais tem importância no Brasil eu quero mandar um recado para o Ayrton Bernadoni daqui a pouco vai estar tomando aquele champanhe ele toma espumante espumante mas eu recomendei a ele que hoje não tomasse esse espumante ele pode tomar sabe por que? porque qualquer coisa o Bernadoni tem olina a olina é um auxiliar digestivo vai fazer mal 100% natural com eficácia comprovada que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos desenvolve o seu bem estar natural olina é sempre um grande remédio para esse tipo de aflição estomacal estomacal eu disse para ele hoje poderá porque ele tem a mania de começar a beber antes dos resultados é e aí dá mal quando aconteceu aquele episódio aqui no Beira Rio com o Atlético ele sumiu mandei vários recados o João Pedro mandou alguns recados para ele e foi usar ouviu o telefone só no outro dia então eu disse para ele tomar hoje um chazinho chazinho de hortelã e tal entendeu muito bem olha aí olha aí olha dançando olha que coisa isso aí ele estava comemorando o 5x0 contra o crime são uma fake news isso aí ele certamente não estava comemorando o Vitória do Inter estava comemorando a derrota do crime com certeza é porque a vitória do Inter não vai comemorar olha aí que absurdo domingo às 20 da noite ele não está festejando que absurdo que barba olha só onde é agora sim agora sim se entregou porque originalmente era gremista traidor traidor da pátria quando afutava era gremista não diga isso ele revelou que não olha aqui vamos falar uma coisa séria Pugina formação e informação de qualidade sobre temas sociais políticos e econômicos você encontra em conservadores e liberais o blog de Percival Pugina pugina.org Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional são milhares de brasileiros que diariamente acessam o blog pugina.org e para você aí gremista colorado que vão secar gremistas que vão tentar torcer para que o Grêmio pelo menos traga um ponto lá do Rio de Janeiro o Vinhos do Mundo Vinhos do Mundo que economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre são mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor vinho passem em uma loja e confira a loja da da Vinhos do Mundo nós temos aí na Cristóvão Colombo saída da Cristóvão Colombo 1493 temos também lá na Alameda Alípio César 203 está aí para vocês ele lojas com padrão uniforme único e também a Vinhos do Mundo da Avenida Getúlio Vargas 1135 é onde eu frequento lá porque é pertinho da minha casa no bairro Menino Deus vinhos do mundo para você fazer as suas comemorações aniversário seu time vai jogar então aproveite e quando você tem um sonho você tem que realizar o seu sonho nada melhor do que a gente ter sonhos e sonhos e mais sonhos e realizar seus sonhos não de um vai para o outro mas quando você tem um apoio como o Banresul fica mais fácil você realizar o seu sonho vamos acompanhar a mensagem do nosso Banco de Estado do Rio Grande do Sul eu escolhi o Banresul para segurança e proximidade eu também eu gosto de ser atendido na agência pago minhas contas saco dinheiro confiro meu saldo eu faço tudo isso mas eu prefiro usar o celular o Banresul sempre está perto quando eu preciso perto mesmo dentro do bolso Banresul Digital o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banresul e aí vô não vai na agência hoje? já foi Banresul Digital clique e simplifique faltam 12 minutos para as 20 horas a temperatura 21 graus desceu 1 grau em Porto Alegre a umidade relativa do ar 91% permanece a mesma e está chovendo aqui na região metropolitana da capital bom ainda vamos conversar sobre esse assunto que não se esgotou mas na verdade essa questão da liberdade de imprensa ela está sob um pilar da democracia que é a liberdade mas a liberdade ela tem os seus limites por exemplo aqui tem advogados tem administrador mas nós sabemos que a lei ela vem para restringir liberdade ela não vem para ampliar liberdade ela vem para restringir para que possa haver convivência entre os seres humanos então a lei recebe a liberdade Humberto Eco dizia o seguinte que as democracias Antônio Augusto elas caem nas urnas e não pelos generais o que ele quis dizer com isso que são os políticos e a sociedade civil que mantém a democracia que respeita as leis e mantém essa democracia e nós somos generais muitas vezes os generais vêm exatamente para garantir a democracia não é verdade? Silvio Lopes é tão importante esse tema que tu abordas na semana passada eu tive a oportunidade de proferir uma palestra sobre a imunidade material dos congressistas ou seja quando o parlamentar no exercício da sua atividade sobretudo quando ele exerce tal mistério na tribuna ou no âmbito do parlamento ele goza de uma imunidade que é inexpugnável ela é absoluta os parlamentares no exercício das suas atividades e o Záquia foi deputado foi vereador sabe que isso é verdade é necessário que haja dentro do cenário da regra a exceção a imunidade parlamentar é uma exceção a Rede Globo não tem exceção a Rede Globo presta um serviço público ela tem uma concessão pública Jair Messias Bolsonaro é o presidente do Brasil ele não tem imunidade? não, não tem mas ele goza de um status jurídico justamente para que haja o respeito entre essas relações o limite a esta liberdade ninguém prega de sã consciência ninguém deseja que haja qualquer tipo de eliminação de garantia sobretudo quando ela é adjetivada como fundamental que é a de expressão a de comunicação isso são garantias pétreas isso está na carta magna esse elenco de dizeres consta lá no primeiro dispositivo que regulamenta algo que é orgânico na constituição que é o direito fundamental que é a garantia agora não é possível que ela seja convertida em liberalidade ela não pode ser absoluta não existe direito absoluto nem a vida é absoluta veja o suicida se ele quer dar fim a sua vida ele o faz mas instigar ao suicídio é crime portanto não há garantia e direito absoluto o que se dirá da liberdade a liberdade é um bem valioso a liberdade tem uma premissa que é a da sua voluntariedade agora com responsabilidade e tu abordas um assunto Silvio Lopes que diz respeito a todos os ordenamentos civilizados do mundo o que não se admite o que não se admite é a ideia do horizonte sem fim as coisas terminam o presidente Jair Bolsonaro pela primeira vez na história da república toma a iniciativa de pontuar um assunto até então sagrado que é a revisão de concessões Getúlio Vargas não fez isso Juscelino Kubitschek não fez isso nenhum outro presidente fez isso Fernando Henrique não fez isso os posteriores muito menos queriam pelo contrário estabelecer uma codificação para restringir a atividade do jornalista e do jornalismo agora como se encaminhou tomou o rumo que merece o presidente Jair Bolsonaro não ameaçou ninguém não faltarão aqueles as vozes do breu da escuridão para dizer olha um tom de ameaça não inclusive o presidente da república Silvio Lopes se descumpre o requisito atrelado a legislação federal das permissões e concessões pode ser demandado por improbidade administrativa ou crime funcional imagina Silvio Lopes um presidente da república referendar restaurar ou deflagrar uma concessão pública sendo que o pretendente não obedece os requisitos legais se ele faz isso dirão que é perseguição se ele contempla pela ilegalidade dirão que é um privilégio quer dizer não há muita alternativa nesse corredor corredor é obedecer a lei então ficou claro hoje ficou bem dito hoje porque hoje já era dia 30 lá onde ele estava que não se trata de perseguição para eventual renovação da concessão se trata de aferir critérios objetivos a lei elenca nove incisos desobedecido um um deles prejudica os demais não preenche não faz jus talvez eles tenham ficado impressionados com o 7 de setembro quando ao lado do presidente estava primeiro o bispo Edir Macedo e do outro lado Silvio Santos criou um problema criou mas quem sabe o Brasil não vai viver melhor sem a Globo eu apostaria todas as minhas fichas que vai viver melhor Cláudio Cadiota se eu fosse a Globo eu iria começar a procurar uma solução de mercado porque o dinheiro está voando aí pelo mundo só buscar só buscar e resolve o problema da dívida vendendo participação acionária desfazendo ativos enfim o que qualquer administrador de bom senso faz esquece o ficar pendurado em governo porque isso é coisa de país de quinto mundo e vai procurar uma solução de mercado porque tu vai ter que pagar o imposto que tu deve se eu pago o imposto por que tu não vai pagar a rede Globo então até hoje veio vindo essa empurra empurra que aliás não se restringe a Globo várias empresas que não pagam seus impostos tem uma lista imensa aí de empresas que não pagam e vem enrolando e vem enrolando está na hora de acertar as contas é engraçado que a rede Globo no jornal da tarde hoje eu assisti exatamente essa repercussão e eles a menina que fala que era do tempo ela deu uma cara de indignada que a ofensa que o presidente fez a rede Globo mas pelo amor de Deus quem ofendeu a sociedade brasileira aliás veio ofender há muito tempo esse niilismo que a rede Globo faz dos valores da sociedade éticos e morais essa destruição que o niilismo é uma filosofia da destruição isso aí que está fazendo mal para o Brasil é isso que a sociedade está revoltada também é por isso que o Bolsonaro foi eleito porque ele a mulher dele é evangélica também então ele representa uma nova forma de recuperar fazer com que ainda haja tempo Antônio Augusto no Brasil recuperar os valores éticos e morais e vocês falaram uma coisa muito certa não lembro se foi o Luiz Fernando ou foi o Antônio Augusto ou foi o Estúcio mas que a Globo com esse ataque para defender o interesse particular está atingindo os interesses do país não é o Bolsonaro não é o Bolsonaro ele está lá representando o Brasil tentando trair capital que é o que falta no país então eles estão atingindo é um país não é o Bolsonaro o Bolsonaro passa nem se sabe se vai se candidatar a reeleição ou não agora se vê que há um movimento positivo a Bolsa hoje bateu um novo recorde histórico o dólar caiu a taxa base de juros foi reduzida o ministro da infraestrutura Tercílio de Freitas está fazendo um trabalho fantástico com o programa de privatizações porque a única maneira de reduzir a corrupção é privatizando quanto menos Estado mais liberdade com certeza isso aí já dizia o Reagan então o governo está fazendo um trabalho fantástico mas só se pega a notícia ruim se dá uma grande amplitude o Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra por isso os dois são o que são olha aqui o vidro box a qualidade do vidro está aqui desde 1971 vidros temperados e laminados duplos termoacústicos vidros refletivos curvos ou planos lisos impressos em vidraçamento de fachadas portas com bolas hidráulicas portas automáticas tudo isso você tem em vidro box desde 1971 vidro box vidros gerais telefone da vidro box 3 3 0 2 43 43 e o centro clínico gaúcho está ainda mais prático você já conhece o app aplicativo do centro clínico gaúcho com ele fica ainda mais fácil conectar-se à saúde você tem acesso a agendamentos de consultas cartão virtual notícias e muito mais e tudo isso na palma de sua mão baixe agora e acesse todos estes serviços centro clínico gaúcho acompanhe a mensagem uma palavra não existe sozinha e o centro clínico gaúcho só pode dizer o quanto é grande pois só dentro dela cabe tudo o que somos temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria realizamos mais de um milhão de consultas por ano entre rede interna e externa são mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva mas o que é mais importante temos você centro clínico gaúcho cada vez maior cada vez mais perto muito bem faltam 3 minutos por as 20 horas o programa que atividade há 26 anos neste horário sempre ao vivo para todo o Rio Grande do Sul para as plataformas digitais estamos em todo o mundo muitas pessoas ligando inclusive dizendo que estão assistindo o programa em vários países bom o Fly Studios da Ipiranga 8339 um empreendimento da Algaia Engenharia possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos bicicletário salão de festas e co-working espaço fitness lavanderia e horta urbana são seus diferenciais paredes pisos esquadrias portas e tubulações com tratamento acústico proporcionando maior conforto e tranquilidade aos seus moradores pensam em últimas unidades e oportunidades para fazer parte da família Fly aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança sua imobiliária da preferência ou ligue aí para o 51-33-39-1250 o Fly fica ali bem lá Ipiranga uma zona das mais valorizadas hoje em Porto Alegre uma zona que mais cresce e o Fly realmente é um a gente esteve visitando o pessoal da turma do programa e realmente é um espaço extraordinário feito aí pela Algaia Engenharia e para você agora está chegando no final do mês o pessoal está recebendo aliás amanhã o Estado paga uma outra parcela dos funcionários que estão em atraso então amanhã a partir da manhã naturalmente o supermercado o pessoal sai para fazer o seu rancho claro prefira sempre o supermercado Zafari o Zafari que é um ícone da área de supermercados não só do Rio Grande do Sul mas também do Brasil supermercado Zafari economizar é comprar bem e também né supermercado comprar bem significa qualidade e preço competitivo vamos a mensagem do nosso supermercado Zafari Música Música Muito bem, o Beto Tormes, a nossa câmera avisando que nós estamos chegando às 8 horas e a temperatura continua a mesma, o Beto. São 22 graus centígrados agora em Porto Alegre e a umidade relativa do ar é 90%, muito alta a umidade relativa do ar. Fernando Zaque. Eu estava ouvindo a participação de todos aqui sobre essa questão da Globo e sobre o impacto que isso tem na sociedade, o impacto que isso tem no crescimento e desenvolvimento de um país. E estava lembrando de um outro episódio, de um outro governo, quando o Michel Temer era presidente da República e deu... Eu não estou aqui querendo partidarizar a questão de bom presidente ou mau presidente. Eu estou querendo me apegar no momento que o Michel Temer presidiu o Brasil e deu aquela famosa conversa dele com o Joesley, a gravação... Que hoje se sabe é uma baita armação. Mantenha isso, né? Mantenha isso assim. Mantenha isso. Uma baita armação. Aquilo foi vendido pela Globo, e vamos combinar, né? Talvez as outras também, mas a Globo, por ser a rede de ambições com maior audiência, aquilo foi vendido de algo indiscutível. Qualquer cidadão olhava aquilo, a uma irregularidade. Só que o Brasil, naquele momento, o Brasil, economicamente, ele estava vindo numa aceleração, naquele momento, nós estamos falando quase dois anos atrás... Que o causou um mal terrível para o país. Porém, em 2015 e 2016, o PIB caiu 3%. Teve uns dois anos, quase 7% de queda do PIB. Aí eu assumi o Michel Temer. Ia ser aprovada a Previdência naquele momento, depois teve todo aquele desgaste, negociação com o Congresso para não haver cassamento, a cassação, o Brasil parou. Bem lembrado. Aí eu fico pensando, a notícia, o interesse de uma rede, o que faz... Eu não digo com o Michel Temer, que depois a própria justiça reconheceu que não era bem aquilo, aquilo foi editado, enfim, que inclusive o absolveu daquele processo. Mas e o prejuízo que todos nós tivemos? O Brasil ficou estagnado por dois anos, só se discutia aqui no Brasil se o Michel Temer seria cassado ou não, se o Congresso ia segurar seu mandato ou não, empurrou um mandato com a barriga. Quer dizer, o Brasil ficou estagnado ou involuindo economicamente por dois anos por esse superdimensionamento ou irresponsabilidade desses jornalistas. Eu não estou generalizando, mas alguém, jornalisticamente, foi responsável naquele momento. Tu edita, tu bota só as coisas que o público compra como impactantes e depois, vamos ver, não eram bem aquilo, não eram verdadeiras, etc. Quer dizer, eu acho que toda essa ameaça, e eu acho que o candidato foi muito feliz quando disse o seguinte, ele não está ameaçando, ele está dizendo o seguinte, se cumprir as regras, vai ter sua concessão renovada. Bom, se não cumprir, não vai ter favor. Isso é uma condição virtual. É, vamos dar condição para todos iguais. Eu acho que isso, esse questionamento tem que ser feito. Quer dizer, ok, vai ter renovação de concessão, mas também temos que haver uma conduta profissional de isenção e pensando no país, não somente nos seus interesses. E outra coisa, quem se lembra, quem não esquece do caso Celso Daniel? Por que a Rede Globo não? Quanto tempo faz isso? Celso Daniel, vários outros casos que aconteceram aí. Por exemplo, tentaram matar o Bolsonaro. Essa vereadora, faz desde que aconteceu, a Rede Globo virou uma novela, era todo dia, todo dia, todo dia. Quer dizer, que interesse eles estão por trás disso? E quem matou o presidente, quem queria matar o presidente da República? Qual foi o destaque, qual foi a indignação da Rede Globo em relação a isso? Nenhuma. Aí teve um episódio na campanha eleitoral ano passado, o Fernando Haddad ingressou com duas representações no TSE, questionando a cobertura que esta rede dava em torno da hospitalização do candidato. Mas o mais incrível de tudo é o fato de que não se elucida a elucidação de uma tentativa de homicídio inédita. O que houve foi um atentado ao presidente Veslau Brás, lá, quando ele era presidente da República, e aí houve uma tentativa de esfaquear o então presidente da República. Mas depois, o candidato nunca sofreu nenhum tipo de ameaça ou dano. Pois aqui nós temos um caso de alguém que está preso, houve agora uma manifestação por parte de um vizinho de Sela, do Adélio Bispo, que está manifestando o desejo de fazer um termo, um depoimento, lavrando as suas informações que podem, sem dúvida, colaborar. Agora, vamos combinar, não é? No terceiro milênio, com câmeras, com a tecnologia que a Polícia Federal dispõe, com a velocidade com que as coisas hoje são evidenciadas, perícias. Eu, muito particularmente, não acredito que ele tenha esse grau de demência. Isso é uma retórica forense que a mim não convence, não convence. As pessoas não podem crer que uma pessoa que manipula celular, computadores, fez faculdade, tenha esse grau de demência. É inacreditável isso. Isso vai passar o tempo e essa história só tende a piorar. E o que fizeram com o Alceni Guerra, o que a Rede Globo fez com o Alceni Guerra? Acabou com a vida do ministro. Anos depois, encontrei o ministro em um aeroporto, lá no Paraná, envelhecido. Claro, recuperado emocionalmente, mas o que a Rede Globo fez com o Alceni Guerra? Ou seja, sempre contra o direito. Isso que fizeram com o presidente, agora o Záquia foi feliz, fez a menção da suspeita, mas ressalvando, não, ele estava em Brasília. Mas o que é isso? Onde já se viu isso? É por isso que o presidente da República tem que acionar os mecanismos que as prerrogativas do cargo lhe oferecem. Apurado se não houve dano demasiado à figura do presidente, em torno de uma calúnia, de uma difamação, quem sabe até uma injúria. Porque o que é isso? Se o homem tinha álibi, para que fazer uma sacadilha dessa natureza? O que é isso? Se diz que estava em Brasília, não gera notícia. E a facilidade da prova que surgiu a gravação do telefonema do porteiro para a casa certa. Isso surgiu em seguida. Então isso deveria ter sido feito previamente. Quer dar notícia? Dá. Mas apresenta logo a gravação. Que estava lá disponível. Isso é uma imprensa séria que faria. O jornalismo mais elementar recomenda o quê? Vamos aferir previamente o conteúdo, da informação, da gravação, da imagem. Porque todo mundo ouviu, ou era na casa 65 ou na 58. E a ligação se deu para a casa 65, que não é a casa do presidente Jair Bolsonaro. Então é preciso ter cuidado. Isso só revela algo que a Rede Globo não tem interesse na certeza da informação. Ela não tem interesse na verdade. Não tem. Ela manipula a verdade. E nem no desenvolvimento do país. Claro. De jeito nenhum. Quando o Bolsonaro... No momento em que o Sérgio Moro, que é o outro que está fazendo um trabalho fantástico, que reduziu a criminalidade, os assassinatos, em 25% e em oito meses. Botou o criminoso na cadeia. Botou o criminoso na cadeia. Dividiu em prisões federais os chefes do crime, que controlavam lá. As facções. As facções. Então, esse grupo de criminosos, essas grandes organizações criminosas, estão perdendo dinheiro. Porque na medida que eles manipulam milhões ou bilhões. Então, assim, não se ilugia o trabalho que está sendo feito pelo Sérgio Moro? Então, no momento que você ataca um governo que está dando certo, nós estamos, na verdade, apoiando as organizações criminosas. Mas é por isso que eles não atacam ele. Porque está dando certo. Eles não querem que dê certo. Esse é o problema. E tem uma outra coisa. Eu, particularmente, recebo, de alguns congressistas para os quais eu advogo o acessório, eu recebo os vídeos institucionais. Todas as semanas eu recebo vários, vários briefings dos relatórios de prestações de contas. As pessoas não sabem. Todo órgão público, quadrimestralmente, aqui está o Záquia, quadrimestralmente tem que prestar contas da responsabilização fiscal da gestão. Então, esses dados são públicos. O país está indo em direção ao futuro. Essa viagem, onde é que o presidente vai? Onde é que as pessoas querem que o presidente vá? Ninguém faz negócio no mundo contemporâneo sem visitar a China, o Oriente Médio. Não existe mais negócio fora disso. A Índia, a China, os países do petróleo querem que vá visitar o quê? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos são parceiros do Brasil. O Canadá vai visitar quem? E ele já foi... O Záquia falou no começo. Ele ia visitar quem? Cuba? Venezuela? Equador, a Bolívia? Coreia do Norte. Quer dizer, todos os países que estão falidos, que é... Vai ser tomado. Vai ser tomado. Que é o que o governo anterior lá, o Lula e Dilma e companhia faziam, se associaram a Cuba, mandaram dinheiro para Cuba. O meu, o seu dinheiro, foi para Cuba a fundo perdido. Foi para Venezuela, foi para as ditaduras lá na África. Uma coisa horrorosa. Bilhões, se não foram trilhões, jogados no lixo. O dinheiro que falta no hospital, falta para a segurança, falta para pagar o professor, falta para pagar o policial. Aliás, de tudo o que foi dito aqui, nós estamos... Por exemplo, quem vê o que está acontecendo na Argentina, na Bolívia, etc. A América Latina, ela está sendo dominada, redominada pela esquerda. Essa é a retrógrada, que é a pobreza. Então, o Brasil está num momento de aproveitar exatamente isso. Nós estamos numa experiência liberal que nunca houve no Brasil. O Brasil hoje é o quarto maior destino de investimento. Nós poderíamos ser o primeiro ou o segundo, diante das condições que nós temos. Agora, tem que dar certo esse governo. Mas a esquerda não quer. Claro, eles não querem por isso, que pode dar certo. O Brasil estava alimentando todas essas ditaduras aí. Com certeza, eles não querem que dê certo. Olha as relações comerciais com a Arábia. O Zaque é descendente de sírios libaneses, de árabes. Meu pai era descendente de sírios libaneses, meu avô não falava uma palavra em português. Entendeu? Mas fazia bom negócio. Fazia bom negócio, claro. Mas do ponto de vista do prático... Bom negócio é o que é bom para os dois. Mas do lado de lá é que está... É lá do lado do sol que está o dinheiro. Vai buscar dinheiro onde? Aqui do lado de cá da América, no Chile? E é só lembrar, as três maiores economias do mundo são Estados Unidos, China e Japão. É onde o Bolsonaro já foi. Quer dizer, o resto, a Alemanha que é a quinta, o Reino Unido que é a França, que depois vem o Reino Unido, quer dizer, esses aí também vão ter o seu momento. Mas eles são decadentes na Europa. Mas são outras matérias-primas. São países decadentes, claro. Alemanha, França, Itália, são países que não têm nem hegemonia. Cada um fornece um padrão. Os grandes investidores são os países árabes e a China. Não, não é lá que tem que ir buscar o dinheiro. O homem hoje ia se reunir com uma pléiade de empresários. Quatrocentos empresários. E passou a noite acordado. Sedentos por informações sobre esse país que está dando certo. Isso que a Rede Globo passa não é verdade. O país está prosperando. Por isso que você tem que parar de assistir a Rede Globo. A Rede Globo mente. A verdade oficial do Brasil é o progresso. O Brasil esteve entrevado. Muito bem. A Rede Globo e as suas afiliadas. Os seus puxadinhos aqui no Rio Grande do Sul, na RBS também, que está no mesmo padrão. Bom, obrigado, candidato, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Prazer. Antônio Augusto, obrigado por um belo programa. A você, telepecultador, muito obrigado pela audiência. Tenham uma boa noite. E amanhã, na quinta-feira, estaremos de volta com a atividade às 19h, na RDC-TV. Até lá. E amanhã, na RDC-TV. E amanhã, na RDC-TV.